Olá pessoal, como é que vocês estão indo? Tudo bem? Tudo tranquilos? Ô pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula das unidades da federação e é a quarta aula sobre esse admirável, extraordinário estado do Acre Quem achava que o Acre não existia caiu do cavalo, hein? Quem diria que haveria conteúdo para quatro aulas sobre esse estado? Na verdade, há muito mais conteúdo e nós vamos avançar no número de aulas Nosso querido estado do Acre, que tem uma cultura bastante variada Por conta do contato entre o branco explorador, vindo inclusive da Europa Os nordestinos, sobretudo os cearenses, que chegaram aqui entre 1870 e 1920 E claro, a abundante cultura indígena Então, isso deu ao Acre a sua cor própria, a cultura acriana Que nós vemos, por exemplo, nos pratos típicos Que variam da carne de sol até o peixe, que é mais apreciado no estado, emorbe em Pirarucu Lembrando que o estado do Acre tem uma grande rodovia federal Que o atravessa de leste a oeste De Rio Branco, sua principal cidade Até a sua segunda maior cidade, que é Cruzeiro do Sul Rio Branco no vale do Rio Acre No centro do estado, Banhando Feijó, nós temos o Rio Purus Que é o mais conhecido do estado E no extremo oeste, Banhando Cruzeiro do Sul A segunda maior cidade, nós temos o Rio Juruá Estão ligando essas três grandes bacias, que são navegáveis Muito utilizadas durante o ano Sobretudo no verão, que chove muito no Acre A rodovia fica praticamente intransitável Então, esse estado que é amplamente banhado Por uma grande rede hidrográfica Faz parte da bacia amazônica Há muitos rios pequenos, afluentes pequenos Os chamados igarapés Que permite tranquilamente a mobilidade da população Bom, vamos começar a aula de hoje Efetivamente, depois do nosso comentário inicial Com os chamados dados gerais Obviamente, que nós estamos utilizando como fonte Principalmente o Anuário Estatístico de 2018 Que acabou de ser publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Além de outras publicações que ficam disponíveis na descrição do vídeo A população do Acre hoje é cerca de 800 mil habitantes E ela está dividida etnicamente Muito embora se fale ainda em cor da pele Em raça Hoje se sabe que este termo, cor Ele tange a discriminação E raça é ligado, sobretudo, aos animais irracionais Já nós, como produzimos cultura Nós somos chamados, então, não de grupo racial Mas sim de grupo étnico No entanto, ainda é utilizado amplamente o termo cor e raça A população branca do Estado Representa cerca de 22% Os pretos, se referindo à cor da pele escura 7% Os mestiços, que é a maior etnia do Brasil Chamado de pardos Dois terços da população Os amarelos, já que na região houve pouca imigração asiática Sobretudo a japonesa Apenas 0,3% E os indígenas, que eram muito maior em número Mas, infelizmente, graças ao contato não harmônico com os brancos Hoje é 4% Embora esse percentual seja elevado para o padrão brasileiro Na Amazônia, ele é muito baixo A densidade demográfica do Estado Que é a relação entre a sua população e a sua área Não chega a 5 habitantes por quilômetro quadrado Portanto, 5 vezes menor que a brasileira Que é de 25 habitantes por quilômetro quadrado De tal forma que o Estado do Acre é pouco populoso e pouco povoado A população cresce numa velocidade muito elevada Claro que o crescimento vegetativo, populacional ou demográfico Ele é avaliado em um período mais longo De censo a censo Portanto, de 10 em 10 anos Para a gente estabelecer aquela média E, nos últimos censos, a taxa de crescimento do Acre É de 2,8% ao ano Três vezes superior à média brasileira Que é de 0,9% Então, uma população que cresce bastante A taxa de urbanização é baixa Se comparar da média brasileira Que está próxima dos 85% 71%, inclusive inferior à média da região norte Que está na casa dos 75% Nós vimos, inclusive, na aula passada As várias cidades, com destaque para Rio Branco E Cruzeiro do Sul, que falamos até bem pouco Existem contabilizados, dentro do Estado 215 mil domicílios 215 mil moradias declaradas Há uma carência habitacional Falta, portanto, casas Para mais de 28 mil pessoas Quase 29 mil Melhor, não 28 mil pessoas Há um déficit Como a média do Estado É para cada domicílio A gente ter três moradores Hoje nós estamos com uma carência habitacional De 29 mil residências Isso significa Que por baixo Daria para morar Nessas 29 mil residências Cerca de 90 mil pessoas Esse é o déficit habitacional No momento do Estado do Acre Acesso à água é baixíssimo 53% Claro que eu estou falando da água potável Isso, digamos, é um descuido do Estado Porque acredita que a água Seja abundante nos rios E hoje não há mais água limpa Cristalina Sem algum tipo de contaminação no planeta Então o investimento no caso De acesso à água tratada É baixíssimo Um pouco mais que metade da população Quanto ao acesso à rede de esgotos Pior ainda Apenas um terço 33,1% Da população agriana Tem disponibilidade de esgotos, gente Ou seja Um 67% das casas É jogado a céu aberto Sobretudo nos rios E como nós vimos A água tratada Atinge apenas metade da população Então ao revelar que o percentual de esgotos É de 33% Está na cara que aquela população Está consumindo água contaminada E por isso nós temos Doenças endêmicas Doenças oportunistas Que ainda atingem a população O índice de desenvolvimento municipal É bem baixo A média brasileira é de 0,727 E a do Estado é de 0,663 Estando bem abaixo Da média nacional E por quê? Porque como nós já vimos Os salários são baixos A taxa de mortalidade infantil é elevada A taxa de analfabetismo é elevada E como a gente está acabando de constatar Há problemas de acesso à residência E de acesso ao saneamento básico Fundamental que é a água E a rede de esgotos Então o Estado do Acre Ele fica abaixo da média nacional Depois dos dados gerais Nós vamos continuar a analisar Vocês que já têm uma aula Do Estado do Acre Quando eu apresento ele na região norte Com vários dados E aqui Quando eu estudo a unidade da federação Eu aprofundo Vocês já têm uma coleção de dados Extraordinários Para poder analisar a situação socioeconômica do Acre Na segunda parte da aula A gente fala um pouco da cultura Da história Da formação do Estado E nós vimos Ainda agora há pouco Que é um Estado muito rico De formação muito diversa Sobretudo A indígena A colonizadora Que mistura Portugueses e espanhóis Posteriormente Bolivianos Brasileiros E peruanos E obviamente Isso é refletido Em vários aspectos Por exemplo Na culinária Em pratos Que levam Desde a carne de sol Que é uma herança nordestina Ao pirarucu Que é uma herança indígena Peixe nativo da Amazônia Sabor muito parecido Com frango Uma carne consistente Uma carne saborosa A culinária acriana Reflete essa riqueza Que riqueza A de mistura De povos Do nordestino Do índio Do nativo Dos brasileiros Dos peruanos E dos bolivianos O meio de transporte Mais importante No Estado É o fluvial Como vimos até pouco Ele é apanhado Pela bacia amazônica Em grandes afluentes Como o rio Acre Mais ao sul do Estado Rio Puros do Centro E ao norte O rio Juruá Sobretudo entre novembro e junho São os meses de verão Muito chuvosos Onde a BR-364 Que liga os extremos do Estado Rio Branco Até Cruzeiro do Sul Praticamente Fica intransitada Época em que as chuvas Podem deixar as rodovias Intransitáveis Então pessoal Com esta análise Nós concluímos A quarta aula Sobre o Acre E tem muita aula Do Acre Pela frente Vou repetir Caiu do cavalo Quem achava Que não existia o Acre E que eu ia dar só uma aula Muito pelo contrário Estou achando que vão ser Mais de dez aulas Inclusive Sobre o nosso querido Acre Um abraço Tudo de bom Até a próxima Tchau 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 Tchau